Fala galera do YouTube, beleza? Lepontero na área, bem-vindo de volta, trazendo um vídeo aí bem tarde galera, porque eu fiquei sabendo aí, agradecer até o Luan, ele me avisou na live do Igão que tava rolando agora há pouco, que eu já sabia que o Grid 2 tá gratuito né, mas eu não sabia que o The Sims 4 também tá gratuito na Origin tá galera? E tá gratuito mesmo pra você ficar com ele pra sempre tá, o The Sims 4, o jogo base aí, tem muita gente que gosta do The Sims 4, só que ele só tá gratuito para PC galera, e pra quem tem a Origin aí instalado aí, só baixar o cliente da Origin, você vem aqui ó, The Sims 4, vai até o dia 27 pra você poder resgatar o The Sims 4 aí, tem alguns pacotes que acabam vindo junto que é gratuito também, mas o jogo base principalmente, você pegando ele até dia 27 de maio vai ser seu para sempre tá galera? Então não perca tempo, corra lá, que é por tempo limitado pra você pegar o seu, depois ele vai voltar a ser cobrado tá galera? Então pra quem tem PC, baixa a Orange aí e pega o seu The Sims 4 e aproveite muito, tá bom galera? Espero que tenham gostado, se gostaram deixe um like aí, um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos e fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti